Hoje eu atendo, vamos dizer, que o que eu atuo dentro do modelo e da metodologia humanoterapeuta hoje é essencial, a base do meu processo terapêutico. Hoje eu tenho segurança do que eu estou fazendo e da capacidade que eu tenho. Seja bem-vindo ao podcast Humanoterapeuta, um programa onde eu converso com as pessoas que transformaram a sua maior dor na sua maior força através da metodologia humanoterapeuta e que hoje usam essa metodologia na própria vida, sendo terapeuta da própria vida e também vivendo financeiramente com a terapia. E eu estou hoje aqui com o Rafael e eu queria saber, Rafa, você transformou a sua maior dor na sua maior força? Eu transformei. Foi algo assim, que foi do algo que eu não me conhecia era algo que realmente a potência que eu me tornei como uma pessoa, como ser humano, como expansão, assim, em geral. Que legal! E qual que era a sua maior dor? Me conta, como é que estava antes lá? Como é que era? A minha maior dor é... Eu tinha, eu não tinha a minha essência, então eu não me entendia, eu não me compreendia quem eu era e eu achava que eu sabia que era alguém. Então nesse processo eu comecei a me desenvolver, estudar, buscar várias informações e eu falei assim, falta algo em mim, falta uma essência, uma luz aí no interior, algo que precisava realmente acontecer. E aí eu comecei a buscar isso e foi quando eu me conheci como monoterapeuta. Que aí quando eu comecei a me olhar para dentro, entender o meu potencial, entender a capacidade que eu tinha de ser alguém que antes não entendia quem era e agora passa a ser alguém que se torna para o todo, se torna para alguém maior e que consegue entender sua felicidade e seu, sei lá, se entende, vamos dizer assim, né? Se compreende. E por que que você acha, Rafa, que o monoterapeuta, ele fez sentido para você? Como é que ele chegou na sua vida? E como é que, em que momento ele chegou, enfim... E por que que você acredita que ele fez tanto sentido para você? Bom, eu já conheço o Espaço Humanidade por muito tempo. Eu vi os vídeos pela internet e me encantava, mas eu ficava meio assim. Depois eu fui conhecendo os meus amigos, e aí a minha amiga me falou, ó, vê esse vídeo. Aí eu vi o vídeo da Andresa e falei, ah, vamos lá. E aí com o processo da pandemia e entre outras coisas, eu comecei a buscar alguma coisa que fizesse sentido para mim, né? E eu olhei para a minha carreira, eu sou terapeuta, eu sentia que eu não conseguia mais, em algumas questões, vamos dizer assim, emocionais, algumas questões mais profundas eu não tinha mais essa capacidade. Então eu fui buscar o monoterapeuta para me capacitar como terapeuta, para como pessoa, e no fim eu acabei me conhecendo ainda mais como monoterapeuta, aonde eu aumentei minha capacidade para me expandir para o paciente, para o assistido e para mim mesmo. Então você já era terapeuta, você já trabalhava com terapia, um outro tipo de terapia, não sei se era convencional, tinha alguma outra agitante, aí você trouxe para agregar esse valor. Isso. Com certeza. E acabou se conhecendo. Que legal. Posso dizer para você, Andresa, que a terapia que hoje eu atendo, vamos dizer, que eu atuo dentro do modelo e da metodologia humanoterapeuta, hoje é essencial, a base do meu processo terapêutico. Hoje eu tenho segurança do que eu estou fazendo e da capacidade que eu tenho. E você consegue dizer para mim, Rafa, como você já estudava e tudo, o porquê? O que você acha que ela traz de diferente, que ela tem de diferente? Ou o que você acredita que potencializa? Você consegue ver o que tem aí, o que tem por trás? Porque você estudou um monte de coisa. E aí, por que que isso te pegou? Onde você acha que isso atua que faça essa diferença? Tá, então vamos lá. Eu acho que é assim. O humanoterapeuta, ele é completo por si, porque ele trabalha a parte física, ele trabalha a parte mental, a emocional e a espiritual. Todas as partes que eu conheci, era tudo segmentado. Então, ah, você vai estudar a área da saúde, corpo físico. Ah, você vai estudar a parte emocional, alguma coisa. Ah, você vai estudar a parte mental. Ninguém expande a parte espiritual, a parte quântica, a parte que amplia, como ser humano como um todo. Então, a metodologia humanoterapeuta olha o ser humano como um todo. Olha o assistido como completo. Com essas quatro partes, todas interligadas e interagindo por si só. Então, é legal porque, assim, muitas vezes o processo espiritual, que é deixado para as outras áreas, é o que acaba sendo o processo da causa, ou é aquele que precisa se movimentar para que todo o corpo entre em equilíbrio. Então, para mim, foi essencial, porque eu vi a transformação na minha frente. Conversando com o paciente, mudanças semanalmente, com o assistido semanalmente. Então, isso fez sentido. E aí, eu olhei para mim e falei, achei o que eu queria achar. Busquei aquilo que faltava naquela caixinha, aquilo que faltava para a minha prática terapêutica. Então, aí, sim, eu me senti completo. Que legal. E quando você, não sei se você lembra, quando você fez seu primeiro tratamento, porque a metodologia, ela vem. Então, entra no curso, aí tem aquele tratamento energético que a gente faz, a metodologia em grupo que a gente trabalha, todo mundo que entra no curso ganha o tratamento. E aí, você também tem a ferramenta para usar em você mesma. Você se lembra qual foi o primeiro processo que você tratou em você? Ou que você tratou em você? Ou que você, sei lá, passou pela metodologia com algum colega no Espaço Humanidade, que você tratou em você? Você lembra qual era a situação que você trouxe para tratar? E como é que foi isso? Bom, vamos lá. A situação que eu tenho para tratar é um pouco... Ela é um pouco forte, porque, na verdade, eu perdi meu pai para uma situação de assalto, de morte. Isso me deixou traumas, porque eu estava num processo de descoberta de mim mesmo, dentro da minha sexualidade, dentro da minha crença, entre outras coisas. E aí, eu perdi ele, e isso ficou vibrando dentro da minha dor por muito tempo como pessoa. E aí, quando eu conheci o Espaço Humanidade, eu fui conhecer uma outra humanoterapeuta que tratou essa dor. E o alívio que ele lá me trouxe foi tão grande, e numa paz tão grande, que me trouxe, assim, posso dizer para você, como eu e ele tinham alguns conflitos e algumas coisas, me trouxe uma tranquilidade para lidar, para conversar, e para sentir o quanto ele me amava e o quanto eu amava ele. E o quanto isso mais aproximou do que era uma coisa tão complicada, numa proximidade muito forte. E, assim, isso, querendo ou não, acaba sendo uma situação que já era no consultório, já era no paciente. Então, me trouxe uma felicidade, sabe? Essa paz interior. Uma paz que, assim, eu falo para você, é uma coisa que eu fiquei 10 anos dentro de mim. E é uma tranquilidade muito forte. E, automaticamente, também expandiu as minhas outras capacidades, minha sensibilidade, entre outras. Ai, que legal. Vamos saber. Vamos saber que conseguiu trazer esse aconchego para o seu coração, para o dele, com certeza. E, Rafa, você consegue... Eu acredito, eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que o que você trouxe já é a grande pergunta. Qual que foi? Você entrou nesse processo e você já queria ser terapeuta ou não? E aí, existiu alguma coisa que foi o pulo do gato, assim, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida? O que fez você falar? É o monoterapeuta que eu quero fazer e é isso que eu quero fazer. Tem a ver com isso que você já me contou? Ou tem alguma outra coisa que é esse pulo do gato? Que é essa... É isso. Tá, o pulo é assim. Eu sempre fui muito estudioso. Então, eu sempre estudei, 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 estudei. E eu sempre tive um processo que era entender o que era espiritualidade, o que era desdobramento, entender outras coisas espirituais, mas eu não compreendia. Eu conversava com todo mundo e ninguém sabia me explicar. Um belo dia eu vejo um vídeo da Andresa falando sobre a espiritualidade, desdobramento e outras coisas. Aquilo me tocou, porque pegava na garganta, pegava na minha expressão, pegava em várias coisas. E eu falei assim, putz, vejo que tem alguém que me entende, vejo que é alguém que sabe o que eu estou passando. E aí eu era terapeuta, mas eu me sentia inexperiente, me peguei inexperiente em muitas situações. E aí, com essa junção de me sentir pertencente ali pelo espaço humanidade, humanoterapeuta, e eu fui estudar física quântica, eu fui estudar espiritualidade, porque achava que sabia e não sabia. Então, eu fui estudar e aprofundar, isso me fez... Porque eu tinha dúvida se eu era humanoterapeuta, se eu era terapeuta, se eu era humanoterapeuta, se eu era uma pessoa, o que eu vim fazer nessa vida. Então, assim, quando eu descobri, aquilo me fez ter a capacidade de ser um terapeuta, um humanoterapeuta dentro da metodologia por completo. Tanto que hoje, vamos dizer assim, 60%, quase 70%, 80% dos meus pacientes são humanoterapeutas. São assistidos que eu atendo dentro da metodologia. E aí faz sentido por quê? Eles têm respostas rápidas, eles melhoram rápido, a dor deles é praticamente parecida com as minhas, então, assim, isso tudo vai me atraindo e eu tenho base para tratar deles. Eu consigo trazer eles próximos, então, e como eu sei lidar com essa dor, eu sei ajudar o outro no seu processo também. E é isso que o humanoterapeuta me trouxe, mais próximo do que eu estava do meu assistido. Entendi. E é legal isso que você falou, Rafa, porque é assim, quando a gente está passando por um processo, a gente sempre fala que o terapeuta precisa de terapia, precisa passar pelo processo também. e, por exemplo, eu vou ser uma coisa que eu sempre falo muito que a gente precisa ter as ferramentas para a gente usar em nós mesmos, né? Então, eu sou humanoterapeuta, eu sei fazer em mim, você é humanoterapeuta, você sabe fazer em você. Esses seus assistidos que você atende, que são humanoterapeutas, sabem fazer neles, mas às vezes a gente quer ser cuidado, né? A gente quer ter, a gente, mais do que a gente quer, a gente precisa de um pouco de colo, do se permitir não ser forte o tempo inteiro. Então, não é uma questão de eu posso me tratar, eu posso, mas eu quero, eu me permito que alguém cuide um pouco de mim e olhe, às vezes, pontos cegos que eu não estou conseguindo enxergar. Então, é legal isso que você falou, que você atende muito humanoterapeuta e só por eles terem a racionalidade, a consciência de tantas coisas, um tratamento resolve muito rápido, né? Porque ele já tem a consciência do processo, já passa o bem-gredo, enfim, fica mais fácil, né? Sim, porque você auxilia e é uma troca, sabe o que eu acho? O que eu acho importante desse tratamento e dessa metodologia é que sempre é uma troca. Nunca é uma coisa só eu estou tratando e o assistido que vai ganhar. Não, eu estou ganhando em todos os momentos com essa troca, com essa cor. Então, eu estou me tratando e ele é, eu falo que é com muito amor, com muito carinho, porque o que você traz para o assistido, para a vida dele e o que transforma a vida dele é muito bacana. E foi o que aconteceu, porque buscando para atuar com os pacientes, com os assistidos, com os clientes, né? Eu me descobri. Foi aí quando eu me descobri. E no final, eu fui buscar uma metodologia, um processo para me formar, para me crescer, e, na verdade, eu acabei me descobrindo, me olhando, coisa que há muito tempo eu falava, até eu ganhei colo, né? Dentro do monoterapeuta que eu estava precisando, né? Eu falava, não é só ajudar os outros, também precisa se ajudar, né? É, eu falo que isso é o poder, assim, de uma maneira positiva, né? E consciente, claro, isso é o poder do grupo, né? Quando a gente está num grupo que é forte, assim, em qualquer sentido, seja lá para quem que é a função do tal do grupo, mas, no nosso caso aqui, estar num grupo forte energeticamente é a mão que a gente precisa, é a família que, às vezes, a gente não tem ou não tem perto, às vezes tem, mas não está tão perto, ou tem muito perto, mas não entende a nossa linguagem, né? Acontece, né? Ainda mais esse nosso universo. Então, assim, estar nesse grupo, eu acho que é muito bom, assim. eu falo por mim mesmo, né? Se eu não tivesse um grupo, essa tribo, esses soldados da luz que topam a gente poder falar, às vezes a gente se entende até sem falar, né? Fala uma coisa mais ou menos e eu não consigo muito explicar e você fala, mas eu entendi. Eu sei o que você está, porque a gente está sentindo, né? A gente está se captando, a gente está evoluindo em um conjunto, enquanto grupo, né? Enquanto uma célula forte, que legal. E hoje, Rafa, você vive só de terapia ou você faz alguma outra coisa? Como é que está esse processo aí da parte profissional? Tá, então vamos lá. Eu sou terapeuta passional e sou acupunturista. Eu vou dizer para você que vivo só de terapia. Em geral, todos os... eu tenho, vamos dizer, que 80% hoje dos meus clientes, pacientes ou assistidos são humanoterapeutas como... Eu falo assim, eu trato eles com humanoterapia, com humanoterapeuta, como metodologia. Então, eles sim. E aí, eu já vinha migrando dentro do processo. Então, eu tirei eles do processo terapêutico normal, do acupuntura, para começar a migrar com o processo do humanoterapeuta. Por quê? Eu percebi a eficácia em coisas que eu demorasse dois, três anos, o humanoterapeuta eu conseguia em poucos meses esse ganho de consciência, esse ganho de cura e esse... E a retomada do assistido poder tomar, resolver a sua vida, ter melhoras, qualidade. Então, hoje eu vivo de terapia. Totó. Que legal. E você consegue dividir com a gente, Rafa? Quanto que você consegue tirar uma média por mês? Se você quiser, claro, dividir isso com a gente, como é que está esse trabalho aí? Não, tranquilamente. Eu falo isso com muito... Eu falo com empenho e fico feliz. Desde quando comecei ao humanoterapeuta, hoje eu ganho com a metodologia, sendo humanoterapeuta, eu ganho oito mil reais atendendo mensalmente. Eu acho, espero que até final do ano isso vai aumentar, porque como eu disse, não é a capacidade que eu tenho, eu tenho uma capacidade maior de atender, ainda por ser online, mas acaba atendendo presencial e isso limita um pouco, mas a hora que eu voltar ao normal, eu tenho certeza que isso vai aumentar. Então eu fico muito honroso. É, a gente diminui, não pode ter um monte de gente ao mesmo tempo. Sim, e eu já gosto de atender, muitas pessoas. Você gosta do presencial? Nossa, eu me descoloco, eu falo que eu, eu digo igual as suas palavras, eu me coloco à disposição, é para atender às sete? Vamos atender às sete. É para atender às nove da noite? Vamos atender às nove da noite. Estou aqui para isso. Se eu quero agratar comigo, eu vou trabalhar. Eu também sou assim. Eu gosto, né? Então quando a gente gosta do que a gente faz, claro que o corpo cansa, mas a gente não fica com aquele peso, ai, tenho que trabalhar, segunda-feira, que drama. Eu, pelo menos, não vivo mais isso, já vivi. Hoje não vivo mais. Ah, mas que legal, muito legal, viu, Rafa? E eu queria te agradecer, Rafa, por dois motivos. Eu estou agradecendo todo mundo, esse primeiro motivo é agradecer por você ter confiado na gente, né? Por você ter confiado no Espaço Humanidade, confiado em mim. Na verdade, não só em mim, eu sou a figura que aparece, né? Mas hoje você está mais em, conhece mais a todo mundo e vê que tem um monte de gente por trás de tudo isso. Então, quando a gente fala de família, humanidade, é um monte de gente mesmo e a gente, eu tenho um princípio que a gente fala assim, que para trabalhar com a gente, tem que ter brilho nos olhos. E eu falo bem assim, eu falo, se você quiser ficar, está vendo esse brilho nos olhos que está no seu olho? Eu quero que você fique aqui enquanto ele existir. E o dia que, por caso ele não existir mais, eu quero que você siga, porque o que eu mais prego é que as pessoas sejam felizes. Então, se ela estiver aqui, ela tem que estar feliz. E a gente, às vezes a pessoa não tem mais aquela vontade porque está na hora dela seguir o caminho, mudar, mas isso não impede da gente continuar amigo, né? Em qualquer processo. Então, assim, a nossa família humanidade, a gente tem por objetivo isso, e isso se estende a todos os nossos parceiros, nossos Manomaster, os nossos alunos, os nossos assistidos todos. Então, obrigada por confiar na família humanidade, obrigada por querer fazer parte da família humanidade, né? Porque hoje você é família humanidade e atende os nossos assistidos, tudo que é lugar do mundo, porque o online nos dá essa possibilidade. Então, eu queria te agradecer por essa confiança e agradecer também por você topar dividir, parar um pouquinho no meio da sua agenda cheia para dividir um pouquinho comigo, para dividir com todo mundo a sua trajetória. Parabéns, assim, e eu quero mais agradecer por você topar dividir isso com a gente, dividir sua vida com a gente. Eu que agradeço, agradeço mesmo, muito. Eu sou muito, assim, eu só tenho o que eu tenho de prazer, o que eu tenho de felicidade, de estar nessa família, de fazer parte, de levar isso como nome, como metodologia, como processo para as pessoas que eu conheço, né? Seja ela para quem quer ser terapeuta da sua própria vida, ser terapeuta no consultório, ou uma pessoa que está precisando, mas, assim, é a referência que eu tenho hoje como terapia, que mexe, que toca o meu coração. Então, assim, o prazer que eu tenho hoje de sentar no consultório, ser feliz, né? E me preocupar com só pensar em dinheiro, com preocupar e só pensar com pagar conta, mas me preocupar com a pessoa que está na minha frente e me preocupar comigo mesmo, sabe? Olhar para mim, o que vocês trouxeram para mim foi um ganho que eu levo para a minha vida, porque me realizou. eu levanto todos os dias feliz em tudo que eu faço e turno feliz, satisfeito. Eu agradeço muito. Por todo carinho e o amor que, assim, vocês me receberam, me trouxeram e a troca é válida. Obrigada, Rafa, agradeço muito. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que as pessoas te encontram na internet, se eles quiserem buscar seu atendimento, enfim, como é que eles te encontram nas redes sociais? Eu tenho o perfil no Instagram que chama Rafael Teó ou eu tenho no Facebook que é Rafael Fernandes da Silva que são os dois perfis. Estou nesses dois ainda canais, provavelmente vou ampliar um pouco a lei, mas agora ainda é só nesses dois mesmo. Legal, eles conseguem te achar e a gente escreve depois direitinho para eles não se confundirem e te encontrarem aí nas redes sociais para buscar esse trabalho, esse tratamento aí que você faz com tanto carinho. Tá bom, Rafa? Eu que agradeço. Obrigada. Beijo. Beijo, prazer te conhecer.